Nessa data querida, luta felicidade, muitos anos de vida. Pensa você, nessa data querida, luta felicidade, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora. Pensa você, nessa data querida, luta felicidade, muitos anos de vida. Vai, vai! E agora, Léo? Vou fazer o seguinte, ó...